Ai, eu sou gay, vou ser o lado bom de ser gay Pra quem não é gay, não sabe o lado bom de ser gay O lado bom de ser gay, é usar o mesmo banheiro Ser coitado pelo sexo, que você sente atração O lado bom de ser gay, poder da pinta de gay Porque se você já é gay, não tem problema da pinta de gay O lado bom de ser gay, é usar o dialeto gay Só entendido porque é gay, fazer efeito de câmera gay Ai, a louca, vê se desacuentar Deu a Elsa, fez a Wynonna, fez a Chuca pra não passar cheque Arrasou, bimba, mola, que tudo Vou soltar as minhas plumas, de conga fazendo a egípcia Para de dar pinta, eu vou te manter